E aí, salve pra geral, vou nem reparar no meu olho vermelho, eu tô sem dormir faz tempo na correria aqui Mas eu disse que eu ia gravar esse vídeo pra vocês e eu vou Vou contar uma história agora, eu espero que vocês gostem, que toque no coração de cada um 6 de setembro, bons tempos na memória, mas vamos voltar um pouco pra entender essa história Eu era só um moleque jogando bola no sol, zoando com os amigos, curtindo o meu futebol Deu uma hora da tarde, eu ouvi minha mãe gritar, filho entra logo, tá na hora de almoçar Na hora de comer, tinha tudo que eu gostava, um banquete lá na mesa, não precisava mais nada Lembro que eu andava descalço e eu revelo, minha velha até falava, vai colocar um chinelo Lembro dos avisos que ela sempre me dava, cuidado com amizades que não te levam a nada Mas cê sabe como é, o tempo foi passando, chegando na adolescência muita coisa foi mudando Dentro da escola havia muita amizade e o pior que o trouxa pensava que eram de verdade Aos 14 conheci alguns parceiros me apresentaram no cigarro e eu me envolvi sem medo Aos 15 só zoeira, cabulava a escola, saia pra beber e achava isso da hora E o tempo foi passando e eu sem paciência, cigarro não saciava, que burrice da licença Agora eu estava com coisa pior, era influenciado até os airpots Achava que aquilo não ia fazer diferença, mas é que eu fui mente fraca ouvindo umas influências Um certo dia cheguei querendo grana e tudo mais, minha mãe disse que não tinha pra deixar ela em paz Ela nem sabia do que eu havia me tornado, cego pelas drogas eu estava viciado Fiquei agressivo e parti pra violência, quebrando tudo em casa e minha mãe na inocência Chegou do trabalho e se assustou quando viu, achou que era bandido mas ela me viu e sorriu Só que já não era eu, eu havia me entregado, seu pequeno garotinho já estava obcecado Ela tentou ajudar mas eu nem quis saber, com uma foca na mão ela me viu e fui correndo Saindo pra rua totalmente desesperada, gritando por socorro até que então uma desgraça Ao atravessar correndo a rua sem perceber, havia um carramil e ela não conseguiu ver Ouvi um grito, fui correndo torcendo, pra não ser quem eu pensava, mas era bem ela mesmo A minha guerreira sofrendo, agonizando e eu pedindo para Deus para não levar meu anjo Ligaram pro Samu, mas estava demorando as últimas palavras dela Eu te perdoo, eu te amo, meu anjo havia ido, estava tudo acabado Fui me perder nas drogas e perdi minha mãe do lado Fique esperto aí com os amigos e parceiros que dizem que estão do teu lado Porque no final a única pessoa que está do teu lado é sua mãe, seu pai e Deus Tem pessoas que não vale a pena não